Eu gostaria de pedir uma entrevista. Pode assinar aqui. Todos os apontadores vão preparar a câmera com colar? Nós somos de um projeto. Coisa pra câmera pra ler, hein? Caraca! Tem que ter um tradutor e térprete aqui pra... É? Eu, por mês de jovem, consigo refogar vencer qualquer pagamento ativo de Royalty. Pode conferir atalho. Bom, se tiver errado, o que é sua, hein? Bom dia, nós estamos aqui com o Dr. Aloys. Vamos fazer mais perguntas com você. O que você está achando dessa inauguração que você está fazendo com o Mercado de Peixes? Olha, eu acho que é um momento de reencontro da cidade. O Mercado de Peixes sempre foi um ponto fulcral na cidade. As pessoas vinham na Caia pra comprar peixe. E o pescador, o Maquinha sempre foi uma pessoa muito importante pra economia. Não só importante como pessoa, mas importante pra economia. E quando a gente oferece um mercado assim novo, moderno, esteticamente, bem elaborado, e você faz justiça a todo esse ator de sentimento que a cidade tem a Serra da Pesca. Entendi. Se você olhar, vai ver que tem um contexto histórico. É. Então é uma peça, assim, bastante interessante. Eu fico, assim, muito satisfeito com a inauguração. É, você acha, assim, que essa mudança do antigo mercado pro novo vai melhorar, assim, as condições de trabalho do pescador? Eu acho que sim, porque o mercado, além de ser um ponto de venda, passa a ser um ponto de encontro também. É. Um ponto de entretenimento. Você vê que as pessoas já estão usando a praça com uma outra vocação, com uma outra expectativa. Então eu acho que vai aumentar o número de vendas, aumentando o número de vendas, o ponto de venda, 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 o ponto de venda. Então eu acho que o comércio fica bastante bem aqui e passa a ser uma referência. O Maqué passa a ser uma referência no mercado de peixe da região. Eu acho que a propicidade tem o prazer de ter uma estrutura como essa. É, assim, vocês fizeram a estrutura, entendeu? Você acha que vai contribuir para a valorização da pesca artesanal? Sim, muito, 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 porque é isso que eu estou falando pra você. A pesca Maqué agora passa a ter um outro sentido. Não é só o comprar peixe. É ver o mercado, é visitar o mercado e comprar o pescador. Então, na verdade, é outro cenário. Ah, sim. Vocês vão fazer ainda uma continuação desse mercado de peixe, né? É, a gente vai fazer o que a gente chama de ventrificação. A gente vai fazer o resgate de toda essa área. A gente vai transformar, se Deus tivesse aqui, no circuito cultural e gastronômico. O mercado de peixe, o circuito Benedito Lacerda, a visão do mar, todo esse cenário bucórico pra transformar isso aqui num ponto turístico. Ah, entendi. Você vai fazer assim, tentar tornar essa economia ser mais forte, assim, pra Maqué? Sim, essa economia precisa ser mais forte. Maqué hoje passa por um momento onde diversificar a economia é fundamental, como sempre foi. Então, fortalecer a pesca, fortalecer a agricultura, fortalecer o conhecimento das universidades é fundamental pra uma cidade mais sustentável, pra uma cidade com uma economia mais sólida. Então, a gente vai fomentar, pra melhorar a questão da pesca. Eu gostaria de saber só uma coisinha, porque deram informações, entendeu? Eu gostaria de saber se futuramente você colocaria algum curso pra pesca, pra incentivar eles mais e mais, né? Então, na verdade, já. Já tem. Junto ao CETEB, junto ao Secretaria de Pesca, há uma proximidade muito grande com o pescador, transformando o pescador num microempreendedor. Então, é uma associação muito grande de desenvolvimento econômico com a pesca. Tá, então tá bom, então. Muito obrigada. De nada, eu agradeço. Eu tiro na foto. Vamos tirar foto? Vamos.